Quanto mais backs, mais hits Patrícia da Busco, Patrick Tacha, racha Quando o bala pra ela um rachi Rachi Quando o bala pra ela um rachi Rachi Cola pra cá Apollo Chegamos ao grande momento Grande final da Batalha da Aldeia Na live show do Cante Muito obrigado Cante Por proporcionar esse momento, velho Você, mano, que é cria das batalhas, mano Não deixou nós de fora Mantendo a sua essência, a sua humildade, velho Isso é tudo pra nós, certo, irmão? Deus abençoe sempre Quem começa? WM começa WM vs Apolo Vocês já se enfrentaram algumas vezes? Tem placar aí? Tá acirrado Ih Tá rolando jogo? Então, pô E aí? Pau do gato WM começa É a grande final Chama que chama, DJ Quando MC pegar no marco do França Do instrumental Eu sei que você é bom, que você tem potencial Mas hoje vai vencer o mais preparado No palco Por isso que essa é igual Opala Potência no álcool Se não tem gasolina, não tem rima Pro cê mandar Mesmo sem combustível eu consigo caminhar Caminho com a minha perna Meu parceiro que eu exalto E se eu tiver sem carro Eu caminho só descalço Minha energia não é gasolina e tem etanol Eu sou Apolo Minha energia é o próprio sol Ou seja, energia natural e mais pura Cê sabe que o Apolo te bate e não cura Então vou ter que matar o WM Sei que quando ele vê o Apolo ele treme Te atropelo tipo como se eu tivesse de BM Rap tá no meu sangue, na minha veia, no meu gene Cê falou que eu tô tremendo Mas eu rimo de manhã Se o papo for Drift nessa fuga eu sou Rã Eu preparo meu presente pra lucrar no amanhã Tô tremendo, eu tenho Parkinson Jogo no Tottenham Você não é o Rã Hoje eu vou te brecar Japonês do olho puxado Correndo mais que o DK Te matando Cê sabe que você não é o Rã Isso aqui não é DMC Mas hoje, Rã Ele falou do olho puxado Mas você não viu seu olho Você é tipo que jogar Molho shoyu No miojo Nissin Aí meu parceiro eu vou fazer o meu freestyle tipo assim Travou, geral falou vixe Nem usou rashi Mas acabou de rachis Pra travar a tim e rimar feio meu mano Você sabe que em cima do palco o Apolo só tá te apagando Eu rimo sem besteira, rima é a cera Vou seguir fazendo o meu freestyle brasileiro Ginga capoeira Cê falou de rashi aqui sem drama Eu tenho celular de madeira Não é rashi, sou rachirama Você é rachirama, normal Faz o seu jutsu pra sair Cê tá tomando um pau Cê tá apanhando Cê quer falar de madeira Mas eu tô tipo Madara Te mato sem brincadeira Eita bexiga Esse foi o primeiro round da grande final, certo? Você de casa decide Participação inteiramente de vocês Beleza? Jurados Atenção Votem com convicção Fechou? Pau no gato Vamos que vamos É meus amigos Estamos aí com a votação pegando fogo Já tá aí ó Uma distância boa 1 a 0 Apolo certo Terminou Vamos que vamos Começa Justo, justo, justo Aí vem assim ó Esse aqui aprendi no Rio de Janeiro Assim ó Cleber Bambam Cleber Bambam Cleber Bambam Cê só mandou suporte Quem dera se isso Assim sua mente fosse forte Mas eu tô tipo lá No saco de pancada Do duelo do pânico Vou mandando minha levada Eu sei Que o WM não avança E o Apolo de Cisa Já pisa Na base do DJ do França Mas Você morre igual Napoleão E eu sou frio Quando eu tô rimando Com o mic na mão Você vai perder pra mim Eles que torçam Eu sou fraco Aprender minha fraqueza Foi que elevou minha força Por isso que eu vou rimando Aqui sem macular Eu sou tipo o Bruce Lee Eu sou tipo a água Tá ligado mano Que eu já chego aqui com a alma Faço meu freestyle Por isso rimbo com calma Deixa bater o beat Que o hip hop exala Rimo em 8 trigramas Pra ouvir cê Cê tem 4 palmas Tudo bem meu mano Você não foi inteligente Suas rimas tá chata Porque não sai da sua mente Você tá mó frichê Não tá sendo eficiente Rimando todo dia Uma frase do Orkut diferente Não é frase do Orkut Aqui cê treme Mas é tipo Besse Neymar Suárez MSN Aí você não pega Tá ligado eu faço free Então vai se destaca Do Atlético de Madrid Não Cê não é MSN Você sabe que agora Cê enfrenta o Apolo E você treme É tipo jornal Eu vou te dizer Tá mais pro tru do real Cê morre e aparece lá no BBC Não é no BBC Porque eu sou o Messi Você não pede pra mim Não sabe o que acontece Cê quer ganhar pra Deus Faça uma prece Na rua da internet é pitbull Na rua é Ness Cê quer falar que eu sou o Messi Não Você até tenta Mas o seu nível não cresce Rima na minha mente É o que floresce E a minha que você vai ser Levado é o Apolo que desce Não é Apolo que desce Aqui no beat Sinceramente Nesse ringue eu sou o Apolo Grit Confiei o seu nome Aqui cê tá à toa Cê pode ser o rock Mas sua rima nunca foi boa Segundo round da grande final Bora que bora pra votação Os MSNs estão aplicados Certo mano Alto nível de rima Alto rima de inteligência E vocês estão avaliando Não só com emoção Mas com a convicção Com a compreensão da parada Então clica aí mano Na telinha Enquete rolando E Negócio acontecendo filho Vamos Vamos Ai 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 Cadê a enquete Que nós não tá vendo Segundo a galera de casa Apolo Campeão da batalha Da aldeia Especial Live show Cante Máximo respeito A todos os MSNs Que pisaram aqui Certo mano Faz um free Quanto mais backs Mais hits Patrícia da busco Patrick Tasha Hacha Quando eu balo pra ela Um Hachi Hachi Tasha Tasha Tasha